O governador Marconi Perillo assinou na manhã de hoje ordens de serviço para o início das atividades da segunda fase do programa Rodovia da Manutenção, que deve executar serviços e ações de conservação nas rodovias estaduais. As atividades foram organizadas em três grupos. Faixa de domínio, pista de enrolamento, acostamentos e pontes receberão manutenção. Ao todo serão 21.599 quilômetros contemplados entre rodovias pavimentadas e não pavimentadas. Devem ser gastos cerca de R$ 987 milhões nas obras, que são de responsabilidade da AGTOP. Na cerimônia, o presidente da agência disse que tudo deve ser entregue até o final do ano. E as obras devem começar logo após o fim do período chuvoso.